Dia da Mulher e você vai comprar o presente ideal aqui na Alchemy. Temos pra você, olha, bolsas, lindas bolsas na promoção Dia da Mulher aqui na Alchemy. Olha, chegou pra você, lindos calçados, isso mesmo, cada um mais bonito do que o outro. Esse que você tá vendo agora, olha só que lindo, hein? Isso mesmo, lingeries, cada uma mais bonita do que a outra. Você encontra também aqui na Alchemy. Agora preste atenção, você quer dar de presente também. Perfumes, temos aqui uma coleção maravilhosa de perfumes também aqui na Alchemy. Olha, estamos localizados na Avenida Marginal Esquerda, número 771, em frente à área verde, no centro, aqui em Sorriso. E você vai aproveitar essa promoção Dia da Mulher aqui na Alchemy. Então, mas, venha correndo, temos uma equipe altamente qualificada, preparada para atender você. Porque é uma família atendendo a outra. Dia da Mulher, um dia especial. E a loja Alchemy parabeniza todas as mulheres. Programa Shopping Mix e Alchemy é assim. Fale, porque vende mesmo!